Música Meu nome é Cláudia Coutinho Barbosa, eu sou do interior do Rio, de três rios, mas com 18 anos eu vim pra cá, pro Rio de Janeiro capital, pra poder estudar. Tenho 34 anos. Fui aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Música Antes de eu fazer concurso, assim que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer meu curso de mestrado. E lá, dentro do mestrado, eu também comecei a dar aula, em escola privada. E aí eu me decepcionei um pouco e eu comecei a estudar pra concurso. E aí foi assim que foi a minha história inicial. A decepção na escola, e por isso me dediquei ao estudo pra concurso. Olha, eu tô estudando desde 2012. Eu passei em alguns concursos, antes da PRF, e eu já pensei em desistir várias vezes. Porque é muito difícil. Primeiro você não consegue nem sair na lista de classificação. Aí depois você começa a aparecer seu nome na lista, mas você não fica dentro da quantidade de vagas. E só depois de um tempo que eu consegui ficar dentro da quantidade de vagas, também não fui chamada. Então, assim, é um pouco decepcionante sim. Mas você não pode desistir. Porque teve um concurso já de escrivão de polícia, aqui da Polícia Civil do Rio. Foi quando eu fiz e vi que sem estudar eu tinha capacidade de passar. Então, depois desse concurso, eu me dediquei um pouco mais. Fiz alguns concursos. Aí, pela não aprovação, eu fiquei muito triste. Aí nesse concurso eu melhorei um pouco. E aí eu falei, agora eu vou estudar, porque eu vou conseguir passar. Então, antes de procurar o curso eu estudava sozinha em casa, mas eu não tinha uma rotina muito certa. Então, eu senti um pouco de dificuldade. E aí eu conheci o curso através da internet. E comecei a fazer o curso e isso me ajudou muito. Acho que minha maior dificuldade mesmo foi aprender as matérias de Direito. Porque eu sou formada em Química, eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento nenhum na área de Direito. E eu tive que aprender tudo. Então, foi muito difícil isso sozinha e com o auxílio do curso eu consegui melhorar muito. Então, eu gosto muito, gostei e gosto muito do curso de simulados. Acho que tem um diferencial incrível na vida do aluno, porque você tem contato com as questões que realmente caem na prova. Você tem contato com as pegadinhas que estão recorrentes em todas as provas. Então, aí ela diferencia um aluno que estuda e não aprova do aluno que aprova. Não, eu não esperava. Eu estudei muito, mas não acreditava. Eu queria acreditar, mas eu não conseguia acreditar. Tinha muita matéria. E quando eu vi, foram amigos que mandaram mensagem, inclusive o Brito. Ele me ligou para dizer minha nota e tal. Então, foi muito legal. Tipo assim, olha, eu não tinha espaço dentro de mim para poder vibrar. Não, não, acho que não tem perfil, não. Acho que você tem que ter dedicação. Acho que você tem que querer. É isso. Hoje eu tenho muita dificuldade para conseguir estudar por causa de tempo, trabalho. Mas você tem que querer. Quando você quer, você consegue o que você quer. Olha, nunca desistir. Tem que se dedicar. E um conselho bem prático, assim, sendo bem prática, é resolver questões. Turmas simuladas, o curso de grau, ele ajuda muito nisso. Isso foi o diferencial para mim. Então, é isso que eu dou o conselho para as pessoas. Tchau, tchau, tchau.